Perfeito! Ei! Conhece as regras! Guarde suas coisas do seu lado da pia! É tão difícil ser só um pouquinho organizada! Eu sou organizada! A minha bagunça fica aqui! E... Bom, esse aqui é o meu sistema! Hã? Qual o problema disso? Melhor eu conferir dentro! Ah, não! Viu, meu carregador? Eu sei que ele tá aqui em algum lugar! Onde ouviu da última vez? Cadê essa coisa tonta? Está! Fica calma! Está! Por isso tem que ser organizada! Olha, com o meu sistema eu nunca perco nada! Nada nunca está fora de lugar! Isso é sério! Tem que recarregar suas varinhas com energia mágica! Se ela chegar no crânio, vai ser o fim! Pra sempre! Não dá pra comprar outro carregador? Ah! É claro! Eles vendem no caça e compras! Caça e compras? Vem! Bem-vindo ao caça e compras! Caça e compras! Estamos com uma oferta especial! 25% de desconto nos itens violentos! Uou! Ai! Uou! Amostra! Ou você pega a amostra ou deixa a amostra! Você que sabe! Credo! Vamos rápido! Depois você fala com o vendedor assustador, Marco! Repelente de gnomo? Cabeças de fantasma? As coisas não têm uma ordem lógica! Ele só parece bagunçado! A lenda diz que os fundadores da caça e compras tinham um sistema de criptografia ancestral que eles usavam pra organizar a loja! Algumas pessoas enlouqueceram tentando decifrá-la! Finalmente eu descobri! Itens para casa ficam ali! Se existe algum sistema eu vou descobrir o melhor caminho pra chegar aos carregadores! Eu acho que tem muita sorte porque eu conheço os caminhos por aqui, eu manjo muito, eu sou fera e eu acho que eu já usei muito a palavra eu! Ô chefe, olha só o que eu achei! Não vamos levar isso! Oh, mas e você ia ficar tão fofinho? Pare de tentar botar coisas escondidas no carrinho! E você também! Eu nem sei o que que é isso! Olha, só estamos aqui porque eu preciso de um aparador de bicos elétrico! Mantenha a ponta afiada e deixa meu sorriso mais branco! Ô vendedor rústico! Me traga o seu melhor aparador de bicos! Não é meu departamento! Eu quero o nome do seu bruxo supervisor! Alto! Aqueles que por aqui desejam passar, meus enigmas terão que decifrar! Eu não respiro... Uma perna! Mas eu corro! Uma perna! Eu pulo! Uma perna! Eu? Espera aí, como é que você já sabia? Li na internet! Internet? Devia dar uma olhada, agora vai, vai, abre logo! Valeu! Já ouviu falar em internet, porta de esqueleto? Uma perna! Tchau.